Já está em vigor a medida que torna a demissão sem justa causa 10% mais barata para os empregadores. Esse valor era calculado sobre o saldo do trabalhador na conta do FGTS. A multa extra aumentava a indenização paga pelas empresas de 40% para 50% sobre o valor depositado no fundo de garantia pelo tempo de trabalho. O complemento, no entanto, não ia para o empregado. Os 10% adicionais ficavam na conta única do Tesouro Nacional, de onde era repassado ao FGTS. A medida não afeta no valor recebido pelo empregado, caso seja dispensado sem justa causa. Apenas diminui o valor pago pela empresa e reduz a arrecadação da União. Apesar de não mudar no valor das verbas recisórias, a eliminação da contribuição de 10% preocupa os trabalhadores. Acho que deveria existir um meio termo. Então, se você tem tanto tempo de trabalho, você não recebe. Se você tem anos de trabalho, você teria direito a receber para equilibrar. Ficando difícil para a gente, né? Já está difícil, vai piorar ainda mais. Este especialista explica que a multa adicional deveria ter sido extinta em junho de 2012, quando a última parcela dos débitos gerados pelos planos econômicos foi quitada. E reforça que a medida não deve ser motivo de preocupação. É uma medida tomada mesmo que o governo tinha que ter tomado há um bom tempo atrás. O fundo em si, apesar de ele não gerar um rendimento acima do que pode ser se você aplicasse na poupança, mas é um fundo sólido e gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Quem gosta de fazer compras em viagens internacionais pode comemorar. O Ministério da Economia aumentou o limite para o brasileiro gastar nos free shops sem pagar imposto. Quem viaja e não compra nenhuma lembrancinha, hein? Difícil. Acaba vindo a cobiça e acabam comprando e gastando além do que a gente estava previsto. Fora do orçamento, aí tem que pagar a taxa extra. E tem gente que abre a carteira para gastar já no aeroporto. Os free shops ficam nas áreas de embarque e desembarque internacionais e acabam ganhando a preferência de muitos viajantes. Apesar do dólar alto, tem cliente que fala que compensa o investimento. No meu caso, que eu gosto muito de perfumes, bolsa. Então eu acho que ainda tem um bom diferencial. Compensa, sim. Para quem gosta de sair com as sacolas cheias, daqui 2020 começou com uma boa notícia. O Ministério da Economia aumentou o limite para as compras nos free shops. Antes, o brasileiro só poderia gastar até 500 dólares sem pagar imposto. Agora é o dobro, mil dólares. Quem ultrapassar o limite continua sujeito ao pagamento da tributação especial prevista em lei. O governo federal manteve ainda o limite atual. De 500 dólares da cota para compras feitas fora do país e trazidas para o Brasil na bagagem. De acordo com o Ministério da Economia, o impacto fiscal estimado em 2020 será de 62 milhões. Guerra entre facções criminosas deixa mortos e feridos no interior do Estado. Quem traz os detalhes é a repórter Bárbara Mitoso. Exatamente, olha só. Essa briga, esse confronto aí entre esses grupos rivais aconteceu na comunidade de Purupuru, que fica no Careiro Castanho. Um município distante aí, cerca de 47 quilômetros aqui de Manaus. Segundo informações de moradores da comunidade, esse grupo de pessoas estava bebendo, estava ingerindo bebidas alcoólicas em um campo de futebol quando foi surpreendido por um outro grupo rival que já chegou aí atirando. Atingiu aí cinco pessoas, sendo que duas delas, um casal, acabou morrendo ali mesmo no local. Identificados até o momento como Marcinha e Mano Jota. Agora as três pessoas que ficaram feridas foram socorridas pela própria população. Testemunhas relataram que eles já fizeram ali os primeiros socorros. Levaram essas pessoas para o hospital Careiro Castanho. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Um homem foi encontrado morto em um sítio na BR-174. Esse é um dos destaques do nosso giro de polícia. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira em um sítio localizado no quilômetro 4 da BR-174, a Manaus Boa Vista. Segundo investigações preliminares, ele passou a noite bebendo com uma mulher na comunidade São João e nas primeiras horas da manhã foi encontrado morto com seis golpes de faca e uma corda na boca. Imagens de câmeras de celulares registraram uma briga inusitada na ponte do bairro do Céu, no centro de Manaus. No vídeo é possível ver um dos homens com um pedaço de madeira na mão, mas o outro deu uma rasteira, montou em cima dele e pegou o pedaço de pau. A briga aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira e não foi registrada na polícia. Morreu o jovem baleado com um tiro na testa hoje cedo no bairro Monte das Oliveiras. Lucas Mendes da Costa, de 18 anos, ainda chegou a ser socorrido no SPA Galiléia e no início da tarde foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. De acordo com a polícia, ele tinha um histórico por crime de tráfico de drogas. No próximo bloco, os novos horários de funcionamento dos centros culturais aqui na capital. Agora são 18h35, a gente volta já já.